Nós somos do grupo 4 e vamos apresentar a Trellick Tower de Ayrnog Goldfinger. A Trellick Tower é uma estrutura icônica localizada no oeste de Londres, na Inglaterra. Ela passou por inúmeras fases de percepção pública, principalmente pelo seu famoso apelido de Torre do Terror. Ela foi construída entre os anos de 1968 a 1972. Ela foi projetada como habitação social para o conselho local e apresenta inúmeros elementos de design não convencionais. O arquiteto Goldfinger inspirou-se nos princípios modernistas da Unit of Habitation de Le Carbisier para Unidades Habitacionais da Torre. A torre possui 31 andares e 322 metros de altura. Ela tem um estilo arquitetônico brutalista e domina o horizonte imediato. Ela é vagamente baseada na Torre Balfron de estilo e construção similar de Goldfinger. A sua conclusão, em 72, marcou o fim de uma era de torres de arranha-celos, que estavam perdendo popularidade devido aos problemas sociais inerentemente negativos que os atormentavam. Incorporados ao design estão dois volumes de funções diferentes, mas interligados. O volume principal apresenta as unidades de habitação, enquanto uma torre de serviço, fina conectada a cada terceiro pavimento da torre principal, abriga as escadas, elevadores e usinas mecânicas. Uma das características mais originais desse projeto é a separação distinta entre serviço e habitação. É o método pelo qual os apartamentos são acessados. São nove tipos diferentes de apartamentos de dois níveis. Estão projetados com a entrada principal em cada terceiro andar, que se conecta à torre de serviço. Uma vez que você está dentro do apartamento, uma escada interna direciona os ocupantes para cima ou para baixo do próximo volume do apartamento, limitando os corredores públicos internos. Os espaços, planos acima e abaixo, são capazes de apresentar espaços que se estendem através da placa do piso, expondo as janelas de ambos os lados. Esse método de design ofereceu algum dos maiores planos de acordo com os padrões convencionais de blocos de torre na época. Conhecido por seu detalhamento, Goldfinger tomou cuidado para projetar as unidades. Ele pediu painéis transparentes duplos para ajudar a mitigar a transmissão de som. Projetou sistemas de janela pivotantes para facilitar a limpeza. A torre de serviço especificou unidades de bobina de ventilador para cada flat. Numerosos dispositivos de economia de espaço são incorporados ao design. Um exemplo é a entrada das casas de banho, onde as portas de design são usadas no lugar das tradicionais portas-diretórias, que teriam consumido um valioso espaço no chão. O componente da torre de serviço contém a maioria dos equipamentos mecânicos nas regiões mais altas. Uma grande sala de planta em balanço no topo abriga uma caldeira a óleo, juntamente com tanques de armazenamento de água. Os dois foram agrupados para reduzir a quantidade de tubulação e praticamente eliminar a necessidade de bombas, pois a água poderia fluir para os flats através da gravidade. Mas, curiosamente, o equipamento movido a petróleo teve vida curta, porque em 1973 os tornou muito caros e os apartamentos foram convertidos em aquecimento elétrico. Mantendo-se fiel à sua atenção aos detalhes, Goldfinger isolou os elementos da ponte e das estruturas principais conjuntas de neoprene para mitigar a vibração. A estrutura de concreto exposta define a estética do exterior através de uma linguagem geométrica simples, que joga com a horizontalidade e verticalidade dos vários elementos. A face norte possui janelas de galeria totalmente envidraçadas e continua o elemento horizontal das pontes ao longo do comprimento dos níveis de acesso. O tratamento do sul da fachada é articulado através do posicionamento dos dois tipos de varanda que, juntamente com a estrutura de esporte vertical, limitam os vazios criados pela ligação entre as duas massas verticais. A torre Trelic sofreu anos de negligência e uma atmosfera de crime, mas, em 1998, foi criada uma portaria que ajudou a melhorar a percepção do local. Ela foi projetada por um arquiteto que era membro-chave do movimento arquitetônico modernista e ele foi mais lembrado por projetar blocos residenciais. Embora a torre tenha sido conhecida como a Torre do Terror, ela é um ótimo exemplo brutalista, bem trabalhado na sua setorização, inserção e estética, além do agenciamento espacial dentro do edifício.